Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Veltinho e voltamos com a nossa gameplay de Uncharted 3. Estamos exatamente aqui de onde paramos e se você for novo aqui no canal, gostar do vídeo, puder se inscrever e deixar um like, vai estar nos ajudando bastante. Sem mais enrolação, vamos nessa, partiu! Depois de um capítulo tenso. Vamos ver se tem algum... Olha! Tesourinhos, mais terrosorrinhos. Ok, espero que seja o último deles. Boca de sapo! De onde é que veio isso? Tchau! Tchau! Espera aí Sai, Neiton! Granada! Sai daqui! Espera aí, cadê? Parece? Bota a carinha agora Cadê o otário da RPG? Ai! Droga! Chegando! Cuidado! Isso pode ajudar Uh! Ah! Merda! Ah! Granada! Vamos trocar! Acabou as balas! Acabou as balas! Vamos trocar! A gente vai trocar! Ele apareceu! Maluco! Que mira boa! Me dá uma metralhadora grandona! Cadê? Cadê o carro? E eu sou besta De deixar esse carro inteiro Deixa eu ver se tiver mais bala Tem mais bala Vamos pegar aqui só umas muniçãozinhas Que a gente vai precisar A gente fez um estraguinho aqui com os caras Não, não quero a para não Agora eu vou Ficar com a Ráfica Que eu torci o nariz pra ela Há uns vídeos atrás Ai meu Deus, tá quente E aqui também tá quente, Ney Tá onde eu moro Desgraça Desgraça Agora Tem muitos desse carro Até agora Até agora Eu não consigo Opa, calma Quase que eu meti a bomba Americano Eu sou americano Não, não, não Não atire em mim Por favor, não atire Vamos com a Lakibah Lakibah Sniper Sniper Fique à frente Fique à frente Oh não Não, não Ah, merda O que é que eu vou Vou controlar o cavalo E... Sou eu mesmo Força, cavalinho Opa, 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 opa Cavalinho a lasana Nham, 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 nham Opa, opa, opa Ae, opa, opa Opa, opa Pagu Ae Ae Pagu Pegue Ae Laurie Alha You Alha 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 Gostei, hein, de controlar o cavalinho, hein? Finalmente, hein, Ney? Tamo bebendo alguma coisa. Tá bem longe de casa, americano. Chukran. Você não pertence aqui. Nenhum. Certamente. Só queremos... Por que não me matou junto com os outros? Isso teria sido indelicado. Você estava em perigo. Até um inimigo deve ganhar comida e abrigo. Você é um inimigo americano? Drake. Meu nome é... Drake. Salim. Sou o xerefe desta tribo. Sem querer ser direto demais, Salim. E aí, Salim? Não tenho nada pra oferecer em troca. Você pretende atacar a caravana dos ingleses sozinho? Você sabe sobre eles. Meus homens estão seguindo eles há dois dias. Por que você está aqui? Por que os ingleses atravessam o rumo ao Cali? Eles estão procurando a cidade perdida de Ubar. Irã dos Pilares. Levaram o meu amigo de refém. Ele é o único que sabe o caminho. Assim que encontraram em Irã, ele será inútil para eles. Vou matar ele. Se acharem em Irã, estaremos mortos. E será que eles vão ajudar a gente? Obrigado. 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 Se eles libertarem o poder dos Jin. Não temos muito tempo, né? Não. Estão em maioria. Não podemos atacá-los em campo aberto. Hoje, descanse. Amanhã, eles vão para o desfiladeiro. Aí atacamos. Vamos amanhecer. Beleza, Salim. E lá vamos nós. Vamos ao comboio. Siga-me por aqui. Conseguiu. Iu. Aiô, Silver. Não se afaste. Não se afaste. Pode deixar, Salim. Cuidado, essa passagem é estreita. Salim, estamos muito longe. Estamos quase lá. O comboio está lá na frente. Cuidado, cuidado. Lá estão eles. O comboio está aí embaixo. Vamos nos apressar. Trenk, guarde suas balas. Eles estão muito longe. Estão fora de alcance. Certo, Salim. Quando eles estiverem no alcance, nós atira. Seu Natalho, venha comigo. Oh, claro. Estou gostando de controlar o cavalinho, hein? Aêô, Silver. Vamos, estamos quase lá. Venha. Alá, Saddam. Rápido, agora é a nossa chance. Vamos. Acelera, cavalinho. Aêô, Silver. Vem, que andam os patirões. Acabe com esses caras. Eu cuido desse da esquerda. Vamos. 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 Vamos, Silver! Deu certo! Cadê meu cavalo? Só porque eu ia pular no Silver! Vamos, Silver! Vamos, Silver! Vamos, Silver! Vamos, Silver! Silver! Meu amigo deve estar lá na frente! Ele parou de atirar do nada! Vamos, Silver! Meu cavalinho! Alazam! Vamos, Silver! Vamos, Silver! Vamos, Silver! Nossa, o cavalo é mais rápido que os caminhões! Não, velho! Ele está lá na frente! Ai! 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 Ai, ai! E aí! E aí! Tinha cara de moto E aí, Salim, você podia me ajudar, hein, parceirinho. Vamos lá, galera. Vamos lá, Silver. Meu amigo deve estar lá na frente. Silver, o cavalo prateado. Calma aí. Vamos, Silver de prata. Vou tentar fazer algo diferente. Espera aí. E aí, Silver? Qual foi agora? Não era isso que eu queria fazer de diferente, galera? Silver! Aqui é Silver! Meu amigo deve estar lá na frente. Vamos lá! Vamos lá! Toma! Ai, ai, ai! Vamos, Silver de Prata! Anda mais rápido, Silver! Silver! Vai, Nathan! Só porque deu certo a estrategia, velho! Exploda os dois caminhões! Você tem que destruir o metrador acessado! Estou indo! Peguei você! Bate, Nathan! Dove as terras! Tira, Nathan! Boa! Boa! Isso está acontecendo! Veja aí! Estou indo! Seve aí! Silver! Silver! Boa! Espera aí, saí! Vamos! Vamos! Vamos, Silver! Mais rápido! Sebo nas canelas! Eita, freula! Eita! Vamos! Me dê a mão! Ah, pegaram o meu Silver, de prata! Vamos! 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 Acelera, Nathan! Vamos, Silver, de prata! Muito bom! Vamos, Silver, de prata! Muito bom! Vamos! 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 Silver! Silver! Eles querem nos atropelar! Silver! Silver, de prata! Vamos! 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 Silver, de prata! Silver, de prata! Mais rápido! Mais rápido, meu chapa! Mais rápido, meu chapa! Mais rápido, meu chapa! Então, vamos! Vamos! Muito bom! 曲 Tirar ele para o que? Não! Isso! Irai! Então rayos ohöx? Will. Vamos! Deixa o médico dormir aqui! Eu a 가는cio, vou ficar! Deu certo, até a última instância. Boa, Sully! Boa, Sully! Eita, preula, agora é eu contra o Grandão, então vamos, Grandão, para a porrada, venha! Boa, Sully! Boa, Sully! Boa, Sully! Estou, estou, estou bem, mas eu tinha certeza de que mataram você, garoto. Bom, eles tentaram, não é? Então, como você fez para me encontrar aqui? Tive ajuda. Salim. Salim, obrigado. Não temos muito tempo. Não podemos deixar chegarem na cidade. Eu não sei. Está certo, Nate. Fiquei dias preso com aqueles filhos da puta. Não sei o que Marlow está querendo exatamente. Mas com certeza não é tesouro. Temos que detê-los. Drake, temos que ir agora. Vamos. Nada chato, né, Sully? Por que mudar agora? Vamos, Silver de prata! Lá! Bem à frente! Tempestade? Tem certeza que sabe o que está fazendo? Confie em mim, Drake! Confie em mim! Salim! Drake, onde você está? Salim! Salim! Salim, fique perto! Onde está Salim? Despustamos eles! Calma, Silver de prata! Não adianta! Deixa de cima! Vai lá, Silver de prata! Muito obrigado! Meu amiguinho! Ih, cadê minhas metralhadoras, Jogo? Minhas armas? É o comboio! Fique aqui, Sully! Eu vou conferir! Pode deixar! Vamos lá! Como vamos encontrar alguém nessa tempestagem? Ah! Oh! 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 Ei! Cuidado! Ai! É isso ali! Achei que você vinha junto! Gostei! Derrubem ele! Cuidado! Explodindo! Não, não, não! Ai, ai, ai! E aí, Sully? Qual foi, Sully? Você também, viu? Ao invés de me ajudar, vou tentar pegar esses carinha no Stealth. Será que vai dar certo? Não sei! Não, 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 não! Ei! Cuidado! Ai, meu Deus! Meu problema é esse maluco aqui que vem com essa metralhadora grandona. Vamos lá, galera! Tá difícil o negócio, hein? Não, 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 não! Eu vi ele! Ele caiu! Ai, velho! Não vai dar pra mim fazer assim, não! Vou tentar fazer o seguinte, então. Vamos contornando. Ai, 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 ai! Peguei ele! Ih, não deu não, velho! Joga, joga! Vai! Ele não corre mais rápido. Ele não corre mais rápido! Vai! Vamos, Nathan, vamos, Nathan! Vamos! Vamos, Nathan! Sai daí, sai daí! Sai daí, Sunny, caramba! Caramba, o Sunny fica bem no meio, velho! Caramba, o Sunny fica bem no meio, velho! Podia andar mais rápido, hein? Não tem muitos deles. Devem ter se separado na tempestade. Vamos! Você está atirando em quem, Sunny? Vamos ver se não tem ninguém flanqueando a gente aqui. Que, né? Vai, vai, vai! Sniper, sniper, sniper! Não, Nathan, não! Não! Olha, velho, ele não corre! Ele não corre, velho! Sai, Sunny, do meu cover, velho! Pegue uma RPG e acabe com aqueles caminhões! Cadê as RPGs, Sunny? Cadê as RPGs? Entrem lá! Entrem lá! Ney! Pegue uma RPG! Fica bem! Calma! Que, cara! Ui! É não recuperar a vida! Pegue uma RPG e acabe com aqueles caminhões! Do chão! Cadê a Sunny, Sunny? as rpg droga bem na cara vem calma calma olha velho como que ele corre que nem moça olha o cara aqui caramba olha o cara aqui Ah velho Cala a boca Sully Galera, eu tô perdendo a linha aqui já Nath, pegue uma RPG Não, não, não Oh Sully Cuidado Pegue uma RPG e acabe com aquele escadinho Alado Boa Boa Acho que não tinha Cuidado Boa Não, 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 não! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Sai, sai! Façam eles aparecerem! Façam eles aparecerem! Obrigado! Põe a cara de novo! Tomou na fuça! Façam eles aparecerem! Façam eles aparecerem! Morreu! Morreu! Vamos, Sully! 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 Vamos, Sully!